Quero voltar O primeiro amor E também ter o temor Quero encontrar Aquele fervor Que em outros dois Nos contou Derrama Da Tua glória E Da Tua presença Derrama A esperança E o amor Sobre nós O Teu amor Me alcançou E preparou Algo pra mim Me resgatou Me purificou Pra me encontrar E me salvar A esperança A esperança Vida Algo pra mim Algo pra mim Me resgatou O Teu amor E a esperança 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 E a esperança